A este projeto, sou favorável porque a solução, solução para a crise financeira, crise política não está na redução dos trabalhos, dos políticos, mas está, sim, na morança. Então, sou favorável neste projeto. Quero uma questão de deixar alguns dados aqui, para que vocês não conseguem. Correram abaixo a cenário que a Câmara de Vereadores tinha recurso de 7% para a Câmara. Sendo que nós estamos aqui nos dados, no portal do Transparência, onde a Câmara de Bagaria tem uma espécie de R$ 4.524, que demanda R$ 3.29, não é R$ 3.29. Tua declaração de R$ 5.399,00. R$ 5.399,00. R$ 2.014. R$ 2.015,00. R$ 141,00. R$ 4.730,00. Total do orçamento, R$ 3.19. Então, que a Câmara tinha 10% e que gasta 10%, não é o que os números estão mostrando aqui. Eu entendo a minha estilidade, senhor presidente. E é claro a minha estilidade. Mas quando há um adverso de a base assinada, em que a população tem dois motivos. Vamos reduzir o salário do vereador, o que ela tinha de 7% do infernamento. É o que é importante, mas o cara aqui não foi fechado. Aqui, aqui não foi fechado, o cara funda. O cara funda. Sobrevente. E aí, como nós vamos comprovar que as assinaturas são eleitoras? Então, não tem instituto. Está prejudicando a maior instituição. E, afim, também está prejudicado. Não tem aqui onde emitir tudo eleitor. Tem que ter um título. Para provar que o cidadão pode bater em mim, nós vamos tomar. São pessoas que querem só abordar, senhor presidente. Existem dois papados, muitos, no exército. Isso é uma coisa que está aí, não. Diferente da realidade. Diferente da realidade. Vamos fazer isso. Diferente da realidade. A câmera não vai pegar, a tela é 29. Liberador não vai ter que boas de tempo. E se você quer que a liberador está baixa, mais, acima. O longo disso é acima. Tudo o tempo está mentalizado. Então, eu sou presente isso. Quando solicitado, é importante falar com a lei. Atividade é palavreada. na cidade paralelada. Se alguma coisa contrária a minha pessoa, ou algum vereador aqui, ela não pode ser realizada pela cadeira do vereador. Nós não somos vereadores, nós estamos vereadores. Isso aqui não é um fluxo que fiz ali, que fiz tudo e nem para cá, para chegar aqui e se eleger pela tia batismal do voto. Não há do jeito. Não há do jeito. E o voto é o químico. Queira ou não queira, o químico. O Estado vai lá, que tem o químico e vota. Então, doutor Presidente, nós entendemos que foi feito, já que inicialmente, por maneira de votar. 2.500 ditaturas, com o título da eleitora, conversando com a CACA. A CACA tem uma execução muito diferente do que essa de ir na passagem, pensar para popular que era de respeito em maio, fazer parte e chamar a mídia. Eu acho que a questão é faixar de alguém, não diferenciar de alguém. E eu falo com a tranquilidade do Sr. Presidente, de quem tem o exercício do mandato diário. Faço a minha parte, não trouxe aqui mais de 4.000 ditos de providência, desde oito anos, de todos os anos. Se tiver um país no que eu não tenha sentido alto de volta, seja na rua, seja na balança, seja na margem urbana, seja na saúde, eu tenho que pensar com mais. E para o mandato da ministra, faça mais meia pública. Como é que se manifesta a eleitora? O que que ele faz? Não é possível que o Sr. Presidente, o celular não entre na câmara de eleitora e não veja. O senhor também considera que tem muita máquina. O que é que esse processo faz? Eu sei! Eu falo isso! É só isso! Clique de dizer o melhoramento, deu o que ele disse, deu o que eu não disse, ele resolveu, ele resolveu, ele não resolveu, tem quatro, tem tudo! Então, parte essa atividade de como é passado o que? De como é passado o que? A função difícil é dizer que convertei com pessoas que trabalharam na câmara como negulador Tchau, tchau.